O presidente Donald Trump cortou pela metade o número de refugiados que devem ser aceitos nos Estados Unidos nos próximos meses. No período, 18 mil imigrantes serão aceitos no país. O limite anterior era de 30 mil. Segundo o Departamento de Defesa, entre os refugiados aceitos estão os iraquianos que trabalham com as Forças Armadas dos Estados Unidos. A decisão faz parte do esforço para diminuir o número de imigrantes legais e ilegais no país.